O segundo secretário de governo, Eduardo Riedel, mesmo diante da pandemia da Covid-19 e desse atual cenário econômico, Mato Grosso do Sul apresentou crescimentos importantes. Ele destacou os principais pontos desse crescimento. Eu acho que ter mantido foco no resultado equilibrado entre saúde e economia. A gente viu um debate nacional muito acirrado, colocando o lockdown como alternativa total ou a liberação geral. E, na verdade, a gente tem que ouvir a ciência, os números, estudar as metodologias adequadas para poder equilibrar essa situação. Vamos atender a nossa população e a saúde, mas não vamos perder de vista também o desenvolvimento econômico e a necessidade das pessoas continuarem a trabalhando, a fazerem as suas atividades. E eu acho que nós tivemos muito sucesso nesse projeto, que tem a sua base no prosseguir, e conversando muito com os municípios. Isso é muito importante. O Estado só avança numa estratégia como essa, junto com os municípios. O resultado está aí. O atendimento às pessoas e crescimento econômico. E, apesar dessa situação, o orçamento do Estado para o próximo ano prevê um acréscimo, né? Sim, a gente vinha no início desse ano, antes da pandemia, com uma expectativa muito positiva. Aí tivemos a pandemia, diminuiu bastante essa expectativa, mas a retomada do crescimento econômico, ela vem de maneira bastante vigorosa. E a expectativa é que, ano que vem, a gente tenha isso concretizado. Algumas consultorias da área econômica apontam o Mato Grosso do Sul como um dos três estados que mais vai crescer no ano de 2021. E a MS Gás aposta também nesse projeto, nesse vigor do Mato Grosso do Sul. E a gente tem criado cada vez mais um ambiente para o Estado, onde as empresas venham, possam investir, gerar emprego e renda aqui no Mato Grosso do Sul. E aí E aí